. 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 De algum jeito o Singlet pegou o Smite no livro... Não, ele tá de Smite, ele foi lá e matou o Chaco. Não sei se ele roubou o Red ou não, mas ele puxou a primeira Wave. Acho que ele esmaitou algum campo do Chaco, ele esmaitou o Red e matou o Chaco. O cara é um gênio. O cara sabe de alguma coisa. Ó, isso que o Titã fez agora é um truquezinho que muita gente não sabe. Mas, tipo assim, a bomba da Tristana, ela explode insta quando você mata o Minion. Então, tipo, pra dar poke, você pode dar o E e o Alto Ataque no Minionzinho Low. E aí a bomba explode de uma vez. Ó, o que eu falei da lane de a win. Só que... Podia vir do pobre do Titã? Não dá, mano. Eu tomo strike se eu vir do pobre do Titã, tá ligado? Então eu posso. O Titã tentou winar, mas o Amomu errou, meu amigo. Aí, foda. O Amomu jogou o que sabe? É, então. O Amomu não jogou muito bem não, ele errou a bandagem. Tá vendo agora, ó. Isso aqui que mudou o Amomu. Por isso que agora ele é forte do suporte. Tá vendo que tem um doizinho aqui. Ai, minha câmera tá na frente, calma. Tá vendo que tem um doizinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um doizinho aqui. Esse doizinho são as cargas do Amomu. Que agora ele tem duas. Então, tipo, isso que fez o Amomu virar viável do suporte. Agora o Q dele tem duas cargas. E eu acho que mudou algumas outras coisas também no kit dele. Mas, tipo... Agora ele é mais reliable. Que é, tipo assim, mais confiável de suporte. Porque você não depende só de errar. Uma vez. Você vai errar e você pode continuar indo. Tá ligado? É. Mas além do que tentar um pouquinho difícil. Porque ele não comprou nada, né? Porque ele morreu de primeira. O Jim pegou a picareta. Foco o Q de Amomu Supi. Caraca, eu acho. Eu não sei se é o E, na real. Se diminuir o cooldown, eu acho que é o Q. Vamos ver. Ok, o cara vai ocupar. Vamos descobrir. Por que 30 mid é viável? Eu acho que é porque ele tem muito sustain. E, tipo assim, ele de Emo Drenário consegue comprar muito tempo. Então, tipo, o fato dele ter muito sustain faz com que ele absorva bem a pressão que colocam nele. E depois que ele pega o level 6, ele de Ghost, ele consegue dar chase muito fácil. E scrimmishar muito fácil. Porque ele consegue fazer as lutas muito bem. Além dele, ele tem o potencial de dive idiota. Então, tipo assim, 30 mid você puxa e pra você divar a side é muito fácil, tá ligado? Como ele é muito móvel também, né? Por causa do E dele. Mas não sei, tipo, o quão legit é. Eu tô vendo os caras testando. Então, o Titã, ele meio que já aceitou. Você pode, tipo, eu acho que ele meio que aceitou, né? Porque ele comprou uma batedoura. Então, tipo assim, não tem muito o que ele fazer. Porque ele ficou bem atrás. Ele quer dar win. Porque eles precisam, tá ligado? Ó, deu bom. Nossa, mas foi close demais. Eu não sei se ele comprou essa batedoura só porque era a única coisa que ele tem que fazer. Mas, anyway, eles precisam dar win. Porque se eles não derem a win, eles vão ficar tomando poke e acabou o jogo, tá ligado? Ele precisa ir uma hora. Ó, pra quem não sabe também, tipo, quando você pula de Tristana, a bomba ganha mais uma carga. Então, quando você pula no bagulho, aumenta uma carga da bomba. Ele falou que compra a batedoura quando não tem gold pra duas long. É que, tipo assim, normalmente quando você tem um buy de AD Carry, que, tipo, você não... É, de AD Carry é muito ruim você comprar a Double Dora, tá ligado? Que, às vezes, no top é viável. Tipo, tem muito boneco que no top ou no mid compra, tipo, um Doran Ring, um Doran Shield ou dois Doran Ring. Até Double Doran Blade, mesmo que não dê mais o buff, né? Que agora é passiva única. Ainda assim, é... É ok, mas AD Carry não gosta muito disso. Então, a batedoura é melhor. Mas o E.L. fala que o Trindor é um champion dependente de crítico, não concorda? Eu acho que no top eu concordo um pouco mais. No mid, não. Porque no mid não é sobre o crítico dele. É sobre o sustain, entendeu? É sobre o quê? É sobre ele healar muito, ter muita mobilidade e ter um potencial de dive grande. Mesmo que ele não crit, essa parte do kit dele faz ele ser viável, entendeu? Tá, agora ele tá suave. Ele precisa muito recalar, né? Ele tá com o Mild Gold e o Amumu tá muito low. Então, eles não conseguem all-in-ar aqui. E o Jin já tem uma tab. Eu acho que ele tá trolando. Calma aí, Titus. Mas o Amumu precisa muito recalar. Muito, muito, muito. Tipo, quando você é um champion de all-in, assim, guys. Tipo, suporte, leona, naut, essas coisas. E você tá low na lane. Só dá B, tá ligado? Você não vai fazer muita coisa. Titus. Eu acho que ele não contava com essa tab ninja do Jin ali, tá ligado? Eu acho que ele achou que ia dar muito mais dano. Eu não sei se ele não viu a tab, mas foi um pouco otimista. Então, ó. Tipo, o Jin já tá de tab. Ele tá bem na frente agora. Tanto é que o Amumu tá jogando o mapa, tá ligado? O Titus tem que se virar da melhor maneira sozinho possível. Porque, tipo, quando você tá contra esse suporte de meio que poke na lane e tal, é muito mais fácil pro Amumu rodar o jogo do que pro Brand. Então, se os dois saírem da lane, é bom, tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar esse dragão. Tipo, o Trindamid tá muito forte, né? Ele tá 6-1, ele tá acabando com o game. Tipo assim, pra ganhar esse jogo, ele só precisa esperar o Trindamid rotar. Com o Chaco, tá ligado? Mas você acha que... Ó, pegaram o Jin sozinho. Vou de caixa, amigão. Meu Deus. O cara tentou deixar ali, mas... Tá, agora ele vai resetar. Será que ele já tem dinheiro pro Mata Crack, hein? Se ele tiver de Mata Crack, hein? Aí tem um. Ele ficou bem forte agora, tá ligado? Mas, anyway, tipo, eu acho que depois do level 6 fica muito mais fácil pro Amumu e pro... E pra Tristana. Eu acho que eles só precisam pegar o Brand. Porque, tipo, se o Amumu der SSLOK e o Brand não ultar... Tipo, acabou, tá ligado? Ele não vai fazer nada. Eu acho que dá pra fazer isso de Amumu e Tristana, tá ligado? Acho que o Brand morre antes de ultar se o Amumu pegar ele no Q. Aí você vê, o Titã tá sozinho aqui, enquanto o time dele tá afaitando aqui, tá ligado? Tipo, tudo bem. Tá até dando meio ruim, mas ele tá pegando barricada. Porque, tipo, o AD Carry é meio sobre isso, tá ligado, guys? Tipo, você pegar o recurso, pegar as Waves e não se matar. Se manter vivo, se manter farmando, se manter crescendo. E, tipo, deixar o seu super livre, tá ligado? Tem muito AD que é muito dependente do suporte. Isso é muito ruim. O Titã não é assim. Tanto é que quando você vê que a Red tá jogando, o Jojo tá sempre rodando o mapa. Do lado do Aege. E o Titã tá bem independente. Então, tipo, quanto melhor o AD Carry, mais independente ele é. Porque ele sabe a hora de ele puxar, a hora dele recalar, o que ele tem que fazer. Então, tipo, pra quem quer ser AD Carry, preste atenção como o Titã faz isso. Porque ele é muito independente. E isso é muito importante pra você ser um bom AD. Pra você soltar o seu suporte. Mas tenta reparar, vocês. Seja na live do Titã, seja jogando o Worlds ou o CBLOL. Vê como que, tipo, ele libera o Jojo pro mapa. Ele deixa o Jojo livre, tá ligado? Ele vai ficar dependente. Tough. A Tristana, ela é essencialmente forte no segundo item, né? Seja na LW, seja na... Como é que é o nome? Na Dançarina Fantasma. Tanto no último Sussurro quanto na Dançarina Fantasma, ela fica muito, muito forte. E aí, no terceiro item pra frente, acabou o jogo. A Tristana é só AD e rola. No segundo já, ela é melhor no terceiro. Mas a partir do segundo, ela já começa a ficar forte. Eu acho que ela, tipo, dos ADs de... Puro e... É... Só de crítico, né? Eu acho que ela é o melhor que funciona com dois itens. Tipo, ela é melhor que a Falleus, melhor que... MF, melhor que... Todos esses ADs... Puro crítico, tá ligado? Que são muito dependentes da IE. Eu acho que ela funciona um pouco antes. Apesar de que na IE, ela, tipo, fica sensacional. Ó, o que eu falei, tipo assim, ó. Todo mundo no time azul já fechou um item, mesmo estando atrás. E a galera no time vermelho ainda não fechou dois itens. Então, tipo, essa é uma boa hora pro time azul lutar. Porque... Menos o 30, né? Eles tem que evitar o 30, porque o 30 tá muito forte. Mas, tipo assim, quando você tem, tipo, um item e o outro time tem um item e meio, é de boa. Agora, quando você tem um item e meio e o outro time tem dois itens, é ruim. Entende? Só que é a mesma diferença de gold. Isso a gente chama de, tipo, micro spike, tá ligado? Isso também funciona no nosso solo kill. Apesar de ser, tipo, um jogo menos controlado e tal, também funciona. Tipo, você pode falar assim, galera, vamos esperar a gente fechar o segundo item pra lutar o dragão, vamos guimar o dragão e tal. Funciona o nosso solo kill também. Tem pouca gente que presta atenção nisso. Mas faz diferença. E não muda nada a diferença de gold. Tudo bem que agora já tá 10 mil, já meio que acabou o game, tá ligado? Um 30 deu um V9 ali, mas... Ué, mas os caras falam no segundo... É, mas o EZ não é AD de crítico, entendeu? Tipo, o EZ é muito forte. Ele provavelmente é o AD que é mais forte com dois itens. Eu tava falando dos ADs de, tipo, puro crítico. Que é, tipo, Rafaelius, Tristana, Jinx, esses bonecos, entendeu? Agora nesse ponto aí é só andar reto. Ah, aqui já acabou, né, guys? Tipo... Muito gold de vantagem. Codebreaker. Muito obrigado pelo follow, meu mano. Tamo junto. Olha o titânio, ó. O meta no LoL, ele vai sempre variar com, tipo assim, os itens, daí, tipo, quão antes você tem que lutar por causa de dragon e as coisas. Então, tipo... Depende, tá ligado? O meta não é só, tipo, o micro spike. É por isso que o LoL é um jogo que muda muito. Porque são várias coisas. Às vezes o item tá mais forte, daí o boneco tá forte por causa desse item e tal. Às vezes o boneco tá bufado, então ele vai entrar no meta. E aí um boneco que é counter desse vem pro meta também, entendeu? Depende, pô. Aqui, mano, é só ir fazer o battle e ganhar o jogo. Acabou. Olha o tamanho do trem também, cara. Também tem três e meio, véi. Eu não sei o que que... Aí, renderam, guys. FF. Tá aí, analisamos o gamezinho do Titã. FF.